Na tarde do dia 3 de maio, a Câmara realizou sessão solene para entrega dos títulos de benemerência e a medalha Coração do Rio Grande. A solenidade aconteceu no plenário Coronel Valença e teve a presença de vereadores, representantes do Executivo Municipal, de autoridades militares e da comunidade em geral. O evento contou com uma apresentação dos músicos Juliana Pires, Matheus Lopes e Regina Guerra. Essas são as mais importantes honrarias que a Câmara de Vereadores destina aos cidadãos santamariense e também àqueles que fizeram a sua história e contribuíram para o contexto aqui da nossa cidade. Então é um motivo de muita alegria e de muito orgulho também participar dessa história no dia de hoje, fazendo esse reconhecimento respeito à história dessas pessoas que tanto contribuíram para a formação da nossa cidade, da nossa sociedade e que hoje estão aqui para serem agraciados. A homenagem cidadão santamariense foi entregue pelos vereadores Werner Rempel e Getúlio Jorge de Vargas. O agraciado deste ano foi o Tenente Coronel e Médico Cláudio Azevedo. Essa benemerência é conferida pessoa natural de outro município que por sua atuação social, cultural, política, econômica e administrativa tenha prestado serviço relevante à Santa Maria. Eu sou do Rio de Janeiro, então em 1999 fui transferido do Exército para cá como médico militar, não conhecia ninguém e vim fazendo um trabalho, um trabalho sério dentro da minha área de atuação e vim conquistando o meu espaço. E recebi alguns títulos aqui em Santa Maria, mas nenhum mais importante do que esse. Porque na verdade eu construí minha família aqui, todos, a minha família esposa, filhos são santamariense e a minha família do Rio eu trouxe para cá para que pudesse ficar comigo aqui. Então acho que talvez ninguém seja mais santamariense do que eu. Então esse título vem coroar exatamente esse momento em que efetivamente agora eu sou um cidadão santamariense. Então muito feliz mesmo com essa honraria. Os vereadores Manuel Badic e Tony Oliveira entregaram o título Cidadão Benemérito. Essa homenagem foi destinada ao cerimonialista Adão José Figueira. O título é conferido a pessoa que por sua destacada atuação no meio social, cultural, político, tenha prestado serviço relevante de interesse público ao município. Nós temos muito a agradecer a todas as parcerias que fizemos durante os nossos 76 anos de idade e as amizades que cultivamos por onde passamos e principalmente aqui em Santa Maria, que é a nossa terra e que nos levam a este título. Eu agradeço imensamente ao Poder Legislativo Municipal por esta escolha do nosso nome e também ao vereador Manuel Badic, que foi o mentor da proposta. A condecoração Honra ao Mérito é conferida a pessoa que houver praticado importante ato de renúncia, sacrifício ou solidariedade humana em caso de calamidade pública ou em situação de perigo da pessoa humana. Os vereadores Juliano Soares e Marina Calegaro entregaram o título ao agraciado Tenente-Coronel José Carlos Salé de Almeida e Silva. Me sinto profundamente honrado porque, na verdade, eu pessoalizo o reconhecimento do povo santamariense através dos seus vereadores ao trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar na nossa região central. E eu, por ser um santamariense por adoção, eu não sou natural daqui, sou criado de Santa Maria, me sinto profundamente honrado e feliz em estar pessoalizando a recepção dessa honraria. A medalha Coração do Rio Grande foi entregue pelos parlamentares Tobias Calil e João Ricardo Vargas ao professor Abdom Barreto Filho. Esta medalha destina-se a personalidades internacionais e nacionais que contribuíram efetivamente para o progresso de Santa Maria. Eu fiquei muito feliz com isso, de um reconhecimento de um trabalho de 40 anos de amor pela cidade, onde, como economista, como homem especializado em marketing currículo, dei pequenas contribuições que parece que 40 anos depois elas vingaram e se lembraram de mim. Então, eu estou muito feliz e quero agradecer à comunidade, aos telespectadores, às pessoas que me conhecem, que acompanham meus artigos nos jornais e vistas. É um momento de felicidade que eu quero dedicar a todo mundo que acompanha meu trabalho e das pessoas que amam Santa Maria. Eu vou amar ainda mais agora. O título de Vereador Emérito foi entregue pelas parlamentares Anitta Costa Beber e Roberta Leitão ao ex-vereador Renor Beltrame. Este título é conferido a ex-vereador que tiver completo, no mínimo, uma legislatura. Renor exerceu o mandato parlamentar de 1977 a 1982. Os títulos de benemerência e a medalha Coração do Rio Grande foram consolidados pela Lei 6040 de 2016. E após a solenidade para a entrega dessas homenagens, foi realizada o descerramento da foto do ex-vereador Renor Beltrame, que passa a integrar a Galeria dos Vereadores Eméritos, aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria. O tempo passou, que o aprendizado foi grande, e que voltando aqui, fico muito alegre, muito feliz, voltar com essa homenagem de ser vereador emérito. Acho que a cidade de Santa Maria merece que todos nós trabalhamos, nós precisamos crescer, não individualmente, mas a toda a comunidade. Legenda Adriana Zanotto